Hoje nós celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E na longa leitura que nos é proposta do Evangelho de Marcos, podemos nos perguntar com qual personagem nós nos identificamos? Que atitudes assumimos diante de nosso Senhor em sua agonia, paixão e morte? Fazemos como a mulher que derramou o melhor perfume sobre a cabeça de Jesus? Ou como Judas que o traiu por tão pouco? Ficamos desorientados como seus discípulos, dormiremos tomados pelo torpor, o negaremos como Pedro, o maltrataremos como as autoridades civis, religiosas e os guardas, lavaremos as mãos como Pilatos, ou ajudaremos Jesus a carregar a sua cruz como Simão Sirineu? Reconheceremos nele o Filho de Deus como oficial do Exército? Estaremos ao seu lado até o fim como Maria Madalena, Maria sua mãe e outras santas mulheres? O sepultaremos com piedade como José de Arimatea? A liturgia das horas ontem nos propunha um belo texto de São Gregório Nazianzeno, dos seus sermões. Imitemos com nossos sofrimentos a paixão de Cristo? Subamos corajosamente a sua cruz? Se é Simão Sirineu, toma a cruz e segue a Cristo. Se qual ladrão estás crucificado com Cristo, como homem íntegro, reconhece a Deus. Se por tua causa e por teu pecado ele foi tratado como malfeitor, torna-te justo por seu amor. Adora aquele que foi crucificado por tua causa. Preso a tua cruz, aprende a tirar proveito até da tua própria iniquidade. Adquire a tua salvação com a sua morte. Entra com Jesus no paraíso e saberás que bens perdeste com a tua queda. Contempla as belezas daquele lugar. Se és José de Arimateia, pede o corpo a quem o mandou crucificar. E assim será tua a vítima que expiou o pecado do mundo. Se tu és Nicodemos, aquele adorador noturno de Deus, unge-o com perfumes para a sua sepultura. Se és Maria, ou a outra Maria, ou Salomé, ou Joana, derrama tuas lágrimas por ele. Levanta-te de manhã cedo. Procura ser o primeiro a ver a pedra do túmulo afastada. E a encontrar talvez os anjos, ou melhor ainda, o próprio Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.